Olá, pela primeira vez o Brasil cedia o Fórum Ministerial de Desenvolvimento. O encontro reúne representantes de 30 países da América Latina, Caribe e África. Os representantes debatem temas econômicos e sociais. Veja como foi a abertura do fórum em Brasília. Excelências, senhoras e senhores. Bem-vindos ao quinto Fórum Ministerial de Desenvolvimento, criado e organizado pelo Escritório Regional do PNUD para a América Latina e o Caribe. E desta vez, implementado com o Escritório Regional do PNUD para a África e o Governo do Brasil, através do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Assim como nas quatro edições anteriores do fórum, contamos com o inestimável apoio da Agência Espanhola para a Cooperação e Desenvolvimento, a ESID. Aproveito esta oportunidade para reiterar ao Governo Espanhol e seu representante, o secretário-geral de Cooperação, Gonçalo Robles, que está aqui conosco, o nosso agradecimento pelo apoio a esta e outras iniciativas que estimulam a troca de experiências e lições aprendidas no combate à fome, pobreza e desigualdade. Gostaria de cumprimentar os altos funcionários do Governo do Brasil, que estão conosco hoje, o Ministro das Relações Exteriores, António Patriota, a Ministra de Desenvolvimento Social, Teresa Campelo, com quem, precisamente, há quase um ano, fizemos o acordo de palavra de juntar aos Ministros de Desenvolvimento Social da África e da América Latina e do Caribe para trocar experiências nesta matéria. E também, agradeço-me pela presença do Ministro de Fazenda, Guilherme Mantega. Aproveito para dar as boas-vindas à nossa Administradora do PNUD, Helen Clark, e também a cada um dos ministros e autoridades da América Latina e do Caribe. Especialmente, gostaria de dar as boas-vindas aos ministros da África, que estão conosco hoje neste Fórum Ministerial de Desenvolvimento, e especialmente ao prestado vice-presidente John Dramani Mahana, de Ghana. Nossas boas-vindas, ao igual que ao meu colega, o diretor do Escritório Regional para a África, Tegui Ghetto. A América Latina e o Caribe passam por um momento sem precedentes em suas trajetórias políticas e socioeconômicas. Pela primeira vez na região, o cenário de consolidação democrática coincide com um cenário de crescimento econômico dinâmico. Nossa visão é otimista, mas não é autoindulgente. É otimista porque a América Latina vive o mais longo período de regime democrático e de designação de autoridades por meio das eleições. Estas conquistas merecem reconhecimento e consolidação. No entanto, a América Latina não pode ignorar que é um problema de qualidade de nossas democracias. também observa-se na região o crescimento econômico e uma ordem sem precedentes em termos de equilíbrios macroeconômicos fundamentais, finanças públicas, inflação e endividamento. A recuperação econômica depois da crise internacional de 2008 tem sido mais rápida na nossa região que nos países desenvolvidos. A região é econômica e financeiramente muito mais sólida do que no passado. Além disso, 51 milhões de pessoas saíram da pobreza e se juntaram à classe média graças ao aumento dos salários e programas de transferência de renda. Quase 40 milhões desses 51 milhões de ex-pobres que agora são parte da classe média são brasileiros. De fato, há também uma grande diversidade e diferenças entre os nossos países. países da América Central têm mais problemas de segurança e de falta de Estado que a América do Sul. Países da América do Sul mostram um crescimento um pouco mais vigoroso e deram passos importantes no caminho à estabilidade e progresso. Mesmo levando em conta as diferenças, podemos dizer que, no geral, os desafios atuais da América Latina e do Caribe fazem parte de uma nova fase que ressalta o desafio de ampliar os direitos de cidadania, enfrentar as grandes desigualdades e estender os benefícios do desenvolvimento a mais setores das sociedades. Finalmente, quero dizer que, na ocasião do quarto Fórum de Desenvolvimento, realizado em maio do ano passado, foi acordado, junto à tarefa de superar a pobreza, que é necessário atacar as desigualdades sociais. Isso porque, apesar do crescimento e a resistência à crise internacional da nossa região, a desigualdade na América Latina se mantém presente. De certo modo, a África enfrenta desafios parecidos. Os países africanos têm crescido economicamente, a mortalidade infantil tem diminuído, a matrícula escolar tem aumentado e o índice de desenvolvimento humano do PNUD tem melhorado mais na África que em qualquer outro continente desde o ano 2000. Mas ainda persistem desafios na África na área de desnutrição, pobreza e desigualdade, assim como na América Latina. Depois de quatro edições do nosso Fórum Ministerial, então, estamos diante de novas demandas, há progresso no intercâmbio de experiências, há aprendizagem que tem sido promovida a partir de um balanço de erros e acertos na execução de políticas sociais, aprofundou-se a análise da avaliação de instrumentos, de metodologias e de processos de gestão social. Após o reconhecimento do que já foi realizado na América Latina e no Caribe, agora trata-se de complementar a troca de experiências, incluindo com os países da África, para modernizar a gestão social pública e seus programas, com mais debate estratégico sobre os conceitos e tipos de políticas sociais necessárias e a correspondência destas com a política econômica, tanto ao serviço do crescimento, como da superação da pobreza e o avanço da igualdade. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Convidamos para que tome assento à mesa o senhor Márcio Holland, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, representando neste ato o ministro da Fazenda do Brasil, ministro Guido Mantega. Ouviremos agora o subsecretário-geral da ONU e diretor regional para a África do PNUD. Com a palavra, o senhor Tegene Wark Gueto. Obrigado. Presidente, honoráveis ministros. Presidente da mesa, honoráveis ministros, suas excelências, senhoras e senhores. É minha honra me juntar, meu amigo e colega Geraldo, em dar boas-vindas a vocês para este quinto Fórum Ministerial de Desenvolvimento. A ideia de trazer os ministros de desenvolvimento social de toda a América Latina e do Caribe e juntá-los aos ministérios do desenvolvimento social da África se encaixam muito bem com a ênfase da ONU em facilitar a cooperação Sul-Sul. Nós temos, de certa forma, isto é o que mais importa. No nível mais alto dos ministérios de desenvolvimento, o PNUD tem um papel crítico na cooperação Sul-Sul. Políticas sociais, e na África também, vieram de um longo caminho nos últimos anos. Percorreram um grande caminho. Há grande reconhecimento que as políticas sociais não é algo que os países podem esperar para implementar até que o desenvolvimento chegue. Mas não deixa de ser um elemento integral do processo econômico. É também claro que, ainda hoje, as políticas sociais são muito frequentemente implementadas como uma ideia secundária ou algo de última hora em muitos países na América Latina e na África. Nestas regiões, aprendemos isso da forma mais difícil com as nossas discussões de reivindicação da probeza e da rede de segurança social. A nossa necessidade fica enfatizada com o déficit de desenvolvimento social que precisamos resolver. Com relação às nossas políticas fiscais e políticas sociais, o importante é exercitar escolhas. Por muito tempo, programas de transferência de renda e de desenvolvimento social foram vistos quase como exclusivamente como caridade. O argumento para tal é que o investimento em atividades produtivas e infraestrutura tinha recompensas maiores no aumento do crescimento e no benefício aos pobres. O Brasil e outros países da América Latina desafiaram esta abordagem, argumentando que, provendo transferência de renda direto para a população ao invés de infraestrutura, teria um efeito maior e mais impactante na melhoria da qualidade de vida dos pobres. principalmente se aliados a altos investimentos em saúde e educação. Não foi fácil implementar esta segunda abordagem, mas o Brasil conseguiu. E hoje, nós vemos os resultados. Os programas de proteção social, como o Bolsa Família, são fisicamente sustentáveis e, mesmo assim, contribuíram para melhorias dramáticas em segurança alimentar, na redução nas taxas de mortalidade infantil e nas taxas de pobreza. Isto mostra a importância de analisar a proteção social com uma perspectiva mais ampla, em que se pensa na implementação correta e bem feita de programas, além dos simples benefícios. Este é o histórico do quadro político da América Latina, que foi colocado na União Africana em 2008. Este quadro de política social para a África deixa claro que não se pode ignorar as sinergias e complementaridades entre política social e econômica, e que se deve reconhecer que as questões de melhoria de qualidade de vida são objetivos de desenvolvimento importantes em seu próprio direito, e que o alinhamento destes com as políticas sociais e seus objetivos é crítico. Além disto, chegamos neste momento a um ponto máximo crítico de negociações na Rio+, que se aproxima. Durante ela, precisamos ter certeza de que os três eixos das políticas importantes e cruciais têm que ser levados em conta. O lado social, econômico e ambiental tem que ser visto como algo essencial. O verdeamento da nossa economia tem que ser visto como algo tão importante quanto a inclusão social e o desenvolvimento econômico. A agenda do futuro nos mostra que iremos entrar em muitos detalhes, tanto nas áreas temáticas que vão ser discutidas, quanto com a discussão de experiências empíricas. Eu gostaria aqui de enfatizar três características que eu gostaria que este fórum enfatizasse. Primeiramente, o novo relatório do desenvolvimento africano, que lançamos alguns dias atrás, enfatiza que a proteção social tem um papel crucial na redução de vulnerabilidades dos domicílios e comunidades, para diminuir a volatilidade da qualidade de vida dos mais pobres e melhorar sua qualidade de vida. programas de proteção social, de transferência de renda, a implementação de garantias a programas rurais e muitos outros, são muito importantes para proteger países contra crise e reduzir vulnerabilidades. Mas sistemas de proteção social, se desenhados de forma correta, também podem melhorar a gestão de risco, pode fortalecer eficiências e prover melhores condições políticas para os marginalizados. Como tal, acredito que este fórum será essencial no avanço da discussão do que funciona e do que não funciona, particularmente quando se analisa países tão diferentes e circunstâncias tão diferentes que têm que ser levadas em conta. Quais condicionalidades funcionam melhor com transferência de renda? O que funciona melhor em termos de implementação? Como programas de garantia podem ajudar a garantir o avanço social e a justiça social? Tenho certeza de que este sistema de troca de ideias e de conhecimento deve procurar nivelar o mercado, ou novos mercados ou mercados de alavancagem, e como esses mercados de alavancagem podem ser melhor utilizados para o desenvolvimento. Com relação ao relatório de perspectiva econômica que lançamos, mostra-se que em 2030 a África terá a maior força de trabalho do mundo, maior que a China e que a Índia. Este aumento vai aumentar o número de jovens pessoas que vão nascer na África nas próximas três décadas. E isso apresenta uma enorme oportunidade devido a este bônus demográfico que pode aumentar o desenvolvimento na África, mas que também é um desafio que precisa ser enfrentado com o realinhamento efetivo das políticas sociais e econômicas. A terceira e última hora que gostaria de enfatizar com relação à agenda é o empoderamento das mulheres. A discriminação de gênero é moralmente errada, nega os direitos das mulheres e deve ser combatida simplesmente por estas razões e por nenhuma outra. Mas o fechamento dessa laguna de gênero, o maior número de crédito para as mulheres e outras políticas de priorização são eficientes também para o desenvolvimento da economia e cruciais para ela. Estou ansioso por uma boa discussão sobre como as políticas sociais podem facilitar o empoderamento de gêneros no nosso país, ou do gênero feminino particularmente. Novamente, é um grande prazer. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas e de ter um bom dia, bem sucedido dia de trabalho. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos a fazer uso da palavra o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do Brasil, o senhor Márcio Holland. Boa tarde a todos. Em nome do ministro do Estado da Fazenda, Guido Mantega, eu gostaria de agradecer o convite da ministra Tereza Campelo por estar aqui nesse momento tão especial, nesse fórum que é tão especial de encontro de ministros de desenvolvimento social. Eu também gostaria de agradecer a sempre oportuna, sempre oportuno o convite do ministro de desenvolvimento social, do Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil, para participar da nossa, junto com a nossa agenda de política econômica, para participar dos temas e debates de desenvolvimento social no Brasil. Sempre muito prazeroso esse momento. De qualquer forma, também eu queria agradecer e congratular aqui com os membros da mesa, esse importante evento é muito importante para o Ministério da Fazenda. Gostaria de dizer que, no Brasil, política social faz parte de um tripé importante, o qual concilia equilíbrio macroeconômico, sem dúvida nenhuma, sempre importante, políticas voltadas para investimento, infraestrutura, educação, entre outros, e políticas de inclusão social e políticas de inclusão produtiva. No Brasil, isso é tema de grande importância, está presente no Ministério da Fazenda como algo indissociável das políticas públicas em geral. Os resultados têm sido extremamente extraordinários no Brasil. Nos últimos anos, a desigualdade social, observado pelo índice de Gino, vem caindo de forma bastante consistente, independente da conjuntura econômica, não só nacional, como internacional, ou mesmo do ambiente de incerteza internacional, como o que nós estamos vivendo hoje, o índice de desigualdade social no Brasil vem caindo de forma bastante consistente, continuidade e contínua, e, digamos, de forma insular aos eventos econômicos adversos que o mundo enfrenta. Segundo, o índice de pobreza no Brasil também vem caindo de forma consistente, era algo perto de 30% da população brasileira sobre o nível de pobreza, hoje menos de 9%, uma queda de mais de 70% em uma década, o que pode ser considerado um feito extraordinário. Terceiro, a renda per capita dos mais pobres no Brasil vem crescendo mais rapidamente que a renda per capita dos mais ricos no Brasil, o que é também um outro sinal importante de redução da desigualdade social no nosso país. Finalmente, os índices de desemprego no Brasil têm sido considerados invejáveis perante padrões internacionais e mesmo perante o padrão histórico brasileiro. Nosso índice de desemprego, hoje, é inferior a em torno de 6% da população economicamente ativa, o que é tido por todos nós, celebrado por todos nós como extremamente importante no nosso equilíbrio macroeconômico, ou seja, com o olhar do Ministério da Fazenda, esses indicadores são muito importantes, nós temos atuado de forma bastante integrada com o Ministério de Desenvolvimento Social no Brasil, creio eu ser esta uma experiência muito importante para outros países, em que você tem um Ministério da Economia ou de Finanças, também envolvido com essa agenda de governo extremamente importante. No Brasil, não somente o Ministério da Fazenda trabalha em conjunto com o MDS, o Ministério de Desenvolvimento Social, mas também com outros ministérios, como o Ministério de Desenvolvimento Agrário, através de programas como o de Agricultura Familiar, entre outros programas. para nós é de grande importância esse encontro, trocar experiências internacionais, ouvir de todos outras experiências e aproveitar o máximo possível. Eu gostaria de desejar a todos aí um excelente fórum, as boas-vindas em nome do meu ministro de Estado, Guido Mantega. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, ouviremos agora o secretário-geral de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento do Ministério de Relações Exteriores e Cooperação da Espanha. Com a palavra, o senhor Gonçalo Robles. Muito obrigado. Boa tarde, senhores ministros. Senhora ministra, senhor administrador do Programa das Nações Unidas, diretor para a África, senhor diretor para a América Latina, apresados amigos da América Latina e de todo o continente africano, eu tenho a satisfação enorme de compartilhar com todos vocês este quinto Fórum Ministerial de Desenvolvimento que sempre constitui uma boa oportunidade para avaliar e analisar as experiências bem-sucedidas, os casos que foram considerados bem-sucedidos e fazer isso num contexto importante neste momento de profundas mudanças no mundo, momento em que a agenda de desenvolvimento em breve será marcada por um encontro muito importante na cidade de Rio de Janeiro. Daqui a poucos dias será aberta a reunião RioMais20, um importante momento para refletir sobre a agenda de desenvolvimento sustentável e para avaliar os nossos avanços rumo às metas para 2015 e de que forma a comunidade internacional, no contexto de dificuldades para muitos países doadores, como encarar nestes últimos anos o cumprimento dos objetivos do milênio. Muitíssimo obrigado ao Programa das Nações Unidas, ao Álvaro pela oportunidade proporcionada para participar deste fórum. É uma honra para a Espanha, através da sua agência de cooperação, participar destes fóruns. Nada do que acontece na América Latina é alheio à Espanha. Tudo nos diz respeito. Tudo o que acontece na América Latina é importante para a gente, inclusive o que acontece no continente africano. Isso por meio dos vínculos históricos e afetivos que nos unem. A Espanha tem essa proximidade não apenas com a América Latina, mas também com o continente africano. A Espanha é a fronteira sul do continente europeu, das costas do litoral espanhol. A menos de cinco quilômetros de distância, nós podemos divisar a costa africana. E, portanto, a Espanha é um núcleo que compreende a América Latina e a África. E, por isso, o motivo de estarmos aqui construindo juntos o nosso futuro. Este é um momento importante, como lhe dizia, para a comunidade internacional. Um momento importante para as políticas, para o desenvolvimento. Não apenas pelos fóruns que será realizados no Brasil, mas também pelos paradoxos que a vida nos coloca. Neste momento, a América Latina vem experimentando uma trajetória de sucesso. Muitos países latino-americanos vêm obtendo resultados muito positivos, vêm atingindo índices de renda bastante expressivos. Um paradoxo também porque muitos governantes europeus ou de países desenvolvidos estão enfrentando muitos conflitos. dos países que, tradicionalmente, como todos vocês devem saber, considerados desenvolvidos neste momento, estão enfrentando problemas muito sérios. e um paradoxo porque neste fórum a América Latina tem a nos oferecer caminhos para o sucesso. E, ao mesmo tempo, nós, países doadores, temos que redefinir as nossas prioridades para encontrar um diálogo mais equilibrado, num cenário mais equilibrado e diferente para os próximos anos. Mas esse caminho precisa ser percorrido e percorrido juntos. Os países que já atingiram muitos dos seus objetivos e que poderão apresentar, como veremos neste fórum, boas lições aprendidas. O Brasil é um bom exemplo de trajetória de sucesso e de lições aprendidas a ser seguidas por todos. Como eu ia dizendo, em breve teremos a Cúpula do Rio, que será uma excelente oportunidade para ver como percorrer esse caminho juntos. E não podemos nos esquecer dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que ainda estão em vigência. 2015 está virando a esquina e a comunidade internacional tem que dar esforços para atingir esses objetivos. Nós não podemos nos esquecer de que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ainda estão sendo trabalhados. Ainda resta atingir esses objetivos em muitos países. E a Cúpula do Rio será um bom momento para discutir essa questão. No momento de muitas dificuldades para muitos dos países doadores. também temos conhecido um informe do Banco Mundial e, recentemente, tivemos conhecimento de um relatório do Banco Mundial que aponta que muitos países já atingiram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e fizeram isso através de instrumentos inovadores comerciais e financeiros. Eu não quero dizer com isso que estejamos questionando a importância da cooperação para o desenvolvimento, mas sim que, para atingir os Objetivos do Milênio, precisamos lançar mão de todos os instrumentos disponíveis. Por isso, os países africanos também são um bom exemplo de como as políticas de desenvolvimento adequado podem ser atingidas por meio de instrumentos inovadores. Por isso, todos nós temos a aprender. E, por meio da ajuda oficial para o desenvolvimento, todos os países têm que mobilizar todos os recursos possíveis para conseguir isso. Está sendo discutido uma série de assuntos, de temas importantes como a tributação do crescimento econômico, muitas outras questões relativas à mobilização de recursos internos. e, em todos os casos, é importante que nos fóruns internacionais nós definamos formas mais eficientes de reunir recursos, juntar recursos para investi-los em desenvolvimento. A Espanha participa deste fórum para reafirmar o seu comprometimento com o desenvolvimento internacional, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com o que vem acontecendo nos países tradicionalmente receptores, e para dizer, para reafirmar o seu comprometimento com as políticas de cooperação para o desenvolvimento e com os países com os quais colaboramos, apesar das dificuldades que estão sendo enfrentadas atualmente. No entanto, isso requer de nós fazer, redobrar os nossos esforços no momento em que nós pedimos aos cidadãos espanhóis que se esforcem que trabalhem mais e sejam mais austeros. É importante estar cientes de que, numa democracia, quem manda é a sociedade. A opinião pública dita nos nossos rumos. E, nos próximos anos, vamos trabalhar, vamos discutir a questão da ajuda para a cooperação. Seguindo o peer review realizado recentemente, nós vamos estar presentes em menos países, mas tentando concentrar os nossos recursos. Isto é, vamos concentrar a nossa ajuda nos países mais necessitados da América Latina e da África, especialmente no norte da África e na África subsaariana, e naqueles países com os quais, tradicionalmente, a Espanha tem uma cooperação bem consolidada. Portanto, praticamente, neste fórum, será a instância em que nós comunicaremos essa concentração da nossa ajuda para a cooperação. não vamos participar de tantas ajudas de agências das Ações Unidas para o desenvolvimento, mas vamos concentrar a nossa atuação em apenas algumas agências. Nós estaremos atuando no Unicef, na ONU Mulheres, e naquelas agências da Universo das Ações Unidas com as quais a Espanha se sente comprometida. E estaremos presentes em setores fundamentais, como na luta contra a pobreza, no sentido de contribuir para a erradicação da fome, para a promoção da água e do saneamento, e para a ampliação da governança nos Estados. E a Espanha deseja continuar trabalhando por meio de organismos multilaterais e da cooperação bilateral, trabalhar com os países com os quais, tradicionalmente, têm laços e estão comprometidos. Portanto, nós pedimos a todos que entendam as dificuldades que nós estamos efetando agora e que compreendam o porquê dessa reavaliação da nossa cooperação para o desenvolvimento. Portanto, o nosso compromisso, o compromisso que eu estou aqui para transmitir a todos vocês, é o compromisso da Espanha com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com a consecução desses Objetivos em 2015. Portanto, muito obrigado, desejo a todos sucesso e muito obrigado pela sua atenção. Acordamos a fazer uso da palavra a secretária-geral adjunta da ONU e a administradora do PNUD. Com a palavra a senhora Helen Clark. O vice-presidente de Gana, ministro das Estelações Exteriores do Brasil, ministro do Desenvolvimento Social e Luta contra a Fome aqui do Brasil, secretário-geral do Departamento de Cooperação Internacional da Espanha, representante do Ministério da Fazenda do Brasil, 19 ministros da África, 25 ministros da região caribenha e latino-americana, também os representantes residentes do PNUD e outros participantes. Gostaria de dizer que o PNUD está muito feliz de estar aqui nesse quinto Fórum Ministerial para o Desenvolvimento. Por muitos anos já, o Fórum vem reunindo ministros de políticas sociais de toda a América Latina. O Fórum também sempre recebeu o apoio do governo espanhol e gostaria mais uma vez de agradecer à Espanha por esse apoio. Nesse ano, o Fórum está atingindo novos objetivos ao trazer novos ministros dessa região, conjuntamente com ministros do Caribe e da África, para participar no que nós acreditamos será uma grande troca de experiências sul-sul e um intercâmbio de ideias quanto ao futuro da interação entre políticas sociais e fiscais. Estamos muito felizes de termos aqui conosco os ministros de Desenvolvimento Social e de Relações Exteriores aqui conosco. O Brasil, o sucesso do Brasil, quanto à remediação da pobreza e da inigualdade, fornece grande inspiração para os formaduladores de política do mundo inteiro que estão agora buscando atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio. e também os objetivos de desenvolvimento nacionais. Segundo a Clarissa Hardy, em seu documento chamado Fiscal Policies for Social Sector Development, ela diz que o debate estratégico deve levar em consideração os diferentes tipos de políticas sociais que são necessárias e como elas se interconectam com a política econômica que são necessárias para realmente lidar com a pobreza. A política fiscal, através das opções feitas pelos governos quanto ao que gastar e quando, também tem um significante impacto nos resultados das políticas sociais. Quando eu digo isso, eu penso na minha experiência de nove anos como ministro no meu próprio país e como nós fazemos para formar o orçamento a cada ano. E eu sei que não há um debate mais importante no nosso governo do que justamente a lei de alocações orçamentárias. também há uma terceira dimensão nessa luta contra a pobreza e desigualdade que deve ser mencionada agora, que estamos quase chegando no Rio mais 20, que vai acontecer aqui no Brasil no mês que vem. Trata-se da dimensão da sustentabilidade ambiental. No ano passado, o PNUD dedicou o seu relatório de desenvolvimento humano global a dois temas irmãos que são ligados, que são a obtenção de maior igualdade e também sustentabilidade ambiental. Um desses fatores não é possível de se atingir sem que se atinja também o outro. Se a forma como as nações, sejam elas desenvolvidas ou em desenvolvimento, forem destrutivas de seus ecossistemas, os ecossistemas sobre os quais depende o nosso planeta, aí o fardo irá recair desproporcionalmente sobre as populações mais pobres e que dependem ao máximo do ecossistema para a sua sobrevivência e que também dispõem dos menores ou dos métodos mais parcos para lidar com a degradação ambiental. Por exemplo, vemos uma frequência cada vez maior das estiagens em algumas áreas e também outros eventos climáticos que afligem não somente a América Latina, mas também a África. Essas pressões ambientais fazem ainda mais difícil essa luta contra a pobreza e a desigualdade e requerem uma resposta ativa dos governos e dos parceiros de desenvolvimento para ajudar a forjar a resiliência e também a base para o desenvolvimento sustentável. Quando pensamos em desenvolvimento sustentável, precisamos pensar também em desenvolvimento sustentado. O relatório de desenvolvimento humano de 2011 também analisou cenários de como poderia ser o nosso mundo em 2050 e fizeram um cenário de caso-base que leva em consideração certas mudanças em desigualdade e também nos riscos e ameaças ambientais. De acordo com esse cenário, é previsto que o IDH global irá aumentar em até 19% acima do que ele está hoje, o que representaria um índice de progresso da saída da pobreza semelhante àquele que foi alcançado entre 1990 e 2010. Mas aí foram construídos também dois outros cenários, um deles com desafios ambientais que levam em conta, entre outras coisas, o impacto do aquecimento global sobre a produção agrícola, também os desafios relacionados à água, saneamento e poluição, e também a desigualdade cada vez maior e suas consequências. Nesse sentido, o aumento no IDH estava previsto para ser 8% no pior caso e 12 pontos porcentuais mais baixo na área do Sul da Ásia e da África subsaariana. E aí eles construíram o pior cenário que eu acho que muitas vezes, a menos que nós reajamos, nós não vamos ver uma solução até 2020. Um cenário que amplifica a repercussão ruim do modelo médio. Esse pior caso significa que a baixa do IDH seria de até 15% em média, com maiores impactos na África subsaariana e no Sul da Ásia, onde os índices de desenvolvimento humano cairiam em seu crescimento ou até piorariam nos próximos anos. É nossa obrigação prevenir que este pior cenário se materialize e a Rio mais 20 é um importante passo neste sentido. Os insights que obtivemos destes cenários e que a UNB, desculpe, a UPnud adotou após décadas de trabalho em todo o mundo, nos encorajou a promover o que chamamos de política de tripla vitória, que simultaneamente avança objetivos econômicos, sociais e ambientais. Mas não levantamos aqui uma questão de se fazemos ou não, é uma questão de como, porque se temos que fazer ou não não é uma questão. Nós muito fomos encorajados pelas palavras da presidente Dilma Rousseff no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em janeiro, quando ela disse que não só é possível crescer e incluir, proteger e conservar ao mesmo tempo, mas é também possível. Mas não só isto é algo que o desenvolvimento humano sustentável e equitativo requer que façamos. Nós também fomos inspirados por inúmeros exemplos de políticas de tripla vitória em todo o mundo, a partir das quais os governos cuidadosamente desenharam conjuntos de políticas que atingem objetivos em todas as áreas do sistema de desenvolvimento sustentável. Entre elas, cito os seguintes exemplos. O Brasil, o Programa Brasileiro Bolsa Verde, cria transferências de renda que são focadas especificamente para famílias em pobreza extrema, de forma que promova a conservação ambiental nas áreas onde eles moram e trabalham. Outro exemplo é o Programa da Rede de Segurança Produtiva da Etiópia, que hoje já deu benefícios de suprimentos de alimentos para mais de 8 milhões de beneficiários em 300 distritos inseguros alimentarmente falando. Aqueles que trabalham no esquema também trabalham com conservação ambiental, gestão da água e assoreamento, aumentando a resiliência a extremos climáticos. Existe também a Lei de Garantia de Emprego Rural Nacional, Mahatma Gandhi, que entregou um mínimo de 100 dias de trabalho por ano na Índia para aqueles que são elegíveis ao Programa nas áreas rurais. E há um Programa para a Participação de Mulheres para projetos determinados pelos Conselhos da Vila, com focos em reabilitação ambiental e conservação das águas. Este esquema hoje beneficia mais de 46 milhões de domicílios. Existem muitos outros exemplos, como estes, de políticas que determinam metas de pobreza, inequatividade e degradação do ambiente, ou seja, sua redução, simultaneamente. Considerados em escala, eles têm o poder de transformar as vidas das pessoas de prospectos beneficiários e comunidades e nações. Espera-se que a Rio+,20, será uma vitrine para essas políticas inovativas e que, após a conferência, nós poderemos ver o compartilhamento de conhecimento e capacitação para atuais políticas serem incentivadas. O objetivo aqui é desenvolvimento humano sustentável, ou seja, como podemos criar as condições para que cada pessoa neste planeta tenha uma vida livre de fome e de necessidade, que possa ser educada, que tenha abrigo e trabalho decente, acesso a serviços de saúde e liberdade genuína para escolher viver suas vidas como estes a valorizarem. Essa definição mais ampla de desenvolvimento humano tem a ver muito mais do que simplesmente PIB per capita. Isso nos mostra muito mais do que o PIB que mostra muito pouco do estado de uma sociedade, particularmente onde há muita desigualdade. O índice de desenvolvimento humano do PNUD foi desenvolvido para prover uma alternativa ao que chamamos de tirania da medida do progresso por PIB apenas, e como tal, incorpora indicadores para a saúde e educação junto dos indicadores de renda. Ainda assim, temos hoje o desafio de incorporar o elemento de sustentabilidade ambiental ao índice, ou seja, apreciando a relação entre o desenvolvimento humano e o ecossistema no qual este desenvolvimento ocorre. Assim como o índice de desenvolvimento humano pode ser ajustado para incluir questões de equidade de gênero, Então, precisa ser possível que o mesmo seja ajustado para incluir questões de sustentabilidade ambiental. O debate da questão de como medir o desenvolvimento sustentável será o foco do maior evento paralelo da PNUD no Rio+, 20. No núcleo da nossa abordagem está a crença de que a insustentabilidade ambiental previne a redução da pobreza e desigualdade. Argumentamos também que a persistência da desigualdade em altos níveis em vários países em desenvolvimento tem tornado mais difícil reduzir a pobreza. Um grande ensaio sobre a desigualdade de renda e as condições da pobreza crônica, publicado recentemente pelo PNUD, traz evidências desta digital proposição, configurando que o grande aumento da desigualdade também reduz a probabilidade de que as políticas econômicas e sociais que levem a crescimento inclusive do desenvolvimento humano sejam empregas e implementadas. Por exemplo, os grupos mais ricos podem assegurar fundos a vantagens ineficientes economicamente, como impostos regressivos ou alocação de fundos públicos para seus próprios interesses. No entanto, o problema de países que ficam presos em altos níveis de desigualdade desta forma condena comunidades e nações a maiores níveis de crime, doença, pobreza e mais complito do que poderia ocorrer. O nosso relatório também declara que, para países com pobreza crônica extensiva e crescimento anêmico de longo prazo, políticas que levam à redução da pobreza nas margens serão muito inadequadas. Se o crescimento for incapaz de gerar recursos internacionais ou reduzir a pobreza, os prospectos para o progresso nas metas de desenvolvimento do milênio será muito incerto. O crescimento menor também tem poucas possibilidades de generar os recursos necessários para as medidas que podem proteger as economias contra os efeitos de choques externos e internos. Isso remete de volta para o objetivo deste Fórum. Como vincular os objetivos da política social da redução da pobreza e desigualdade ao desenho da política fiscal e econômica? As propostas do PNUD para fazer isso têm três categorias que eu comentarei brevemente. Primeiro, crescimento inclusivo e expansão do emprego produtivo. Medidas políticas específicas necessárias para identificar novas fontes de crescimento e emprego. têm que trazer os pobres e os excluídos para a economia através de esquemas de emprego como aqueles da tripla vitória que mencionei. E essas políticas têm que investir em capital humano com educação, treinamento técnico, serviços de saúde e nutrição. O segundo ponto dos três é a redistribuição de renda de ativos. Medidas especiais nesta área podem incluir o investimento em proteção social, que é tão importante aqui no Brasil que é necessário para lutar contra a pobreza e desigualdade, por causa de seus enormes benefícios potenciais em trazer o mínimo de renda, a trazer acesso a oportunidades de segurança, na redução da desigualdade e na construção à resiliência contra choques econômicos. E outra medida especial pode haver com o apoio à criação de ativos e à proteção e provisão de serviços de microfinanciamento. Esquemas de emprego e proteção social podem aumentar a porta para a inclusão financeira dos pobres, especialmente se o uso de transferência de renda do sistema bancário ou variação das mesmas é utilizado. A inclusão financeira melhor ajuda a nivelar rendas e facilitar a economia. O terceiro ponto é o que chamamos de políticas macroeconômicas pró-pobres. O PNUD argumenta que há que haver maior atenção ao crescimento e ao emprego sem prejudicar a estabilidade macroeconômica. O PNUD também argumenta que passos cuidadosos devem ser tomados para isolar os países dos efeitos contagiosos das crises financeiras de outros lugares e que os sistemas de impostos devem ser progressivos e os gastos públicos devem ser pró-pobres, por exemplo, na proteção social, geração de renda, emprego, saúde e educação. Tomadas juntas, estes conjuntos de políticas oferecem o prospecto de expansão da base da economia, através da qual se pode incluir mais pessoas mais ativamente na economia e pode-se espalhar os benefícios do crescimento de forma mais generalizada. Isso não reduz só a pobreza, isso reduz a desigualdade. Para integrar, desenvolver e executar tais políticas de forma bem-sucedida, a capacidade de instituições do Estado e do seu tempo de resposta é essencial. A formulação nacional de políticas precisa ser fortalecida, além da entrega e mecanismos de accountability de políticas, que acreditamos ser central para o trabalho do PNUD em todo o mundo. Durante as próximas 48 horas, haverão diversas oportunidades para que os ministros e outros participantes deste Fórum possam trocar experiências nestas questões. Esta é uma troca Sul-Sul que reconhece que as melhores práticas de eleições aprendidas por seus pares no Sul podem frequentemente ser as soluções mais relevantes para as nações que procuram o futuro para suas políticas. No PNUD, nos dedicamos a apoiar a cooperação Sul-Sul e, como tal, este Fórum é apenas um de inúmeros exemplos de nosso trabalho para vincular pessoas, ideias, inovação e melhores práticas em todo o Sul global. Esperamos que o Fórum será um Fórum enriquecedor e uma experiência de aprendizado para todos presentes e que todos saiamos daqui com insights frescos em como juntar um mix de políticas e capacidades de forma que possa avançar realmente o desenvolvimento humano sustentado e sustentável. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos